As altas temperaturas prejudicam o cultivo da soja em todo o país. Veja uma reportagem especial apresentada pela Emater de Minas Gerais, programa Minas Rural, sobre como as boas práticas e o uso racional podem ajudar a reduzir prejuízos. A água é uma coisa que faz parte da nossa vida em todos os sentidos, mas infelizmente nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes, de uma forma generalizada. Coisa que antigamente acontecia, por exemplo, na região nordeste brasileira, isso aconteceu na região sudeste, que é uma região bem servida de rios, de corpos d'água, com chuvas mais ou menos regulares. Mas dois problemas aconteceram nos últimos anos. Um deles é um problema climático, um problema relacionado mesmo com o clima. A mudança climática é uma coisa que a gente tem poucos elementos para fazer uma mudança tão drástica. Existem, sim, elementos humanos para interferir de forma positiva na questão climática. E um segundo problema está relacionado com a atividade humana, que é esse que preocupa mais. Ao impermeabilizar o solo, asfalto, concreto, abertura de estradas, construção de cidades, e no meio rural, por exemplo, a falta de cobertura vegetal, pisoteio e a compactação do solo, desmatamento no meio rural, queimadas principalmente. Tudo isso impermeabiliza o solo, dificultando a infiltração da água no terreno. O solo, então, estando desprotegido, vem a consequência, que é o escoamento da água e a enxurrada. Esse efeito da atividade humana, somado com a questão das mudanças climáticas, trouxe para nós, então, uma insegurança hídrica, que a gente está vivendo, então, nos últimos anos. Na vegetação natural, o solo é coberto de vegetação. Quer seja nativo, no caso do ambiente natural, quer seja vegetação exótica, no caso da agricultura. Milho, capim, pastagem, café, seja que tipo de cobertura vegetal, o ideal é que esse solo esteja o mais coberto possível. Essa é uma maneira interessante, boa, de a gente proteger o solo e favorecer a infiltração da água. Existem práticas edáficas, que são práticas de manejo do solo, por exemplo, fazer a aração e a gradagem preparada do solo em nível, usar matéria orgânica, compostagem, uma série de técnicas que você melhore as condições do solo para que ela aumente a infiltração e o armazenamento de água. Mas existem também um grupo, que são chamadas práticas mecânicas, que através, então, de máquinas e equipamentos, são feitas práticas de conservação do solo. E as principais práticas que são conhecidas e são demonstráveis são as bacias de captação de enxurradas ou de águas ploviais e os terraços ou terraceamento, que controla o escoamento da água superficial, as enxurradas, armazena essa água nesses ambientes, a bacia ou o terraço, e essa água lentamente vai infiltrando, corroborando com o abastecimento do lençol freático, com as nascentes e os coços de água. Essa área aqui recebeu a obra de terraceamento do projeto de revitalização do Rio São Francisco e esse terraceamento, normalmente, é feito em áreas mais planas, onde é possível fazer esses camalhões que seguram a água da chuva. Essa água vai infiltrar no solo e, depois, logo abaixo, vai surgir nas nascentes ou nas laterais dos córregos. Daí a importância de proteger as nascentes e proteger também as matas ciliares que estão em volta dos córregos, porque ao longo de todo o córrego há novas surgências. E toda essa água que vai nascer ali embaixo, ela tem que, antes, infiltrar no solo. E para que ela infiltre, principalmente em áreas de lavoura, em áreas de pastagem, uma das formas que existem é o terraceamento. No caso aqui, dá para ver que está com bastante água acumulada, mas daqui a um ou dois dias, essa água vai sumir, vai infiltrar e vai descer ao longo do subsolo e vai nascer nas nascentes ali embaixo. Esta água das chuvas que infiltram no terraço beneficia imediatamente essas lavouras que estão plantadas próximas a ele. O solo ali em volta do terraço vai ficar mais úmido, vai beneficiar a cultura que está ali plantada. E, na área de pastagem, o pasto ali acaba dando maior produção de massa. As bacias de captação de águas das chuvas são feitas tanto em áreas de estrada, que pega aquela água que escorre da enxorrada, como também em áreas de lavoura ou que tem carreadores, onde também facilita a infiltração de água no solo. Uma água que iria embora, ela vai ficar retida em bacias. Normalmente ela é construída onde não é possível fazer o terraceamento, ou o terraceamento foi insuficiente. Então ela segura menos quantidade de água do que um terraço, mas ela é muito importante porque ela vai pegar uma água que estaria escorrendo num determinado sulco, provocando erosão ou simplesmente a água sendo perdida. Então a bacia de captação vai fazer com que essa água que estaria escorrendo vá infiltrar no solo. Além disso, nós temos o cercamento das nascentes, o cercamento das áreas de preservação permanente, da APP, para preservar, evitar o pisoteio de animal, para a recomposição da vegetação. Tudo isso com o intuito, com o objetivo de segurar a água e evitar assoreamento, evitar erosão e carreamento desse material para dentro dos córregos, dos córregos inascentes. Hoje é muito importante você fazer a cultura com um sistema de cobertura vegetal para ajudar a conter a água, segurar a água no solo. Aqui nós estamos vendo essa área de milho aqui, que não tem cobertura vegetal, você está vendo que a erosão está fazendo o carreamento do sedimento, está levando a fertilidade do solo toda para baixo. A cobertura vegetal, ela retém toda a umidade, retém a água e retém também os nutrientes do solo. As estradas, elas constituem hoje um problema muito sério na questão da água. A estrada rural, ela tem um problema particular. Elas são feitas no nível do terreno. Todo ano, passa a máquina ali, tira um pouco de terra, a própria enxurrada vai levando aquela terra. Então a estrada que antes era no nível, ela vai se tornando uma coisa encaixada, num canal. Então a água não tem onde escapar aqui. A água da chuva cai aqui dentro, corre e vai então criando volume, criando maior velocidade, maior intensidade, causando mais problemas. O que se deve fazer é trabalhar com a implantação de técnicas de conservação ou adequação ambiental de estradas vizinais. Essa estrada tem que ser abaulada, de forma que você tenha a drenagem conduzida propositadamente para um dos lados ou para os dois lados, e essa drenagem tenha conduzida para essas bacias de captação, ou terraços que funcionam como um ambiente que capta essa água de enxurrada, armazena e faz ela infiltrar. Existem estudos que mostram que 60% da turbidez e do assoreamento dos rios são causados por estradas vicinais ou estradas rurais. Então é um ponto que se tem que ter muito cuidado quando a gente fala de segurança hídrica ou de manejo de água. Ela tem hoje uma importância ambiental muito significativa. E é nesse ponto que a gente então faz esse trabalho. E é nesse ponto que a gente tem que ter muito cuidado